O Regimento Interno da Câmara Municipal de Matão, que trata sobre o uso da tribuna livre nas sessões da casa, não especifica a quantidade de pessoas que podem fazer uso da tribuna livre no mesmo dia. A omissão do regimento sobre o tema tem gerado questionamento na Câmara. Um projeto de resolução de autoria da mesa diretora da casa, que provoca alteração no regimento interno, foi aprovado em caráter de urgência, por unanimidade, na sessão ordinária dessa semana. Foi entrado em regime de urgência um projeto de resolução, nós tivemos uma reunião com os vereadores na última sexta-feira e todos nós decidimos apresentar esse projeto para a gente fazer uma alteração no regimento interno, onde não disciplinava o uso da tribuna livre. Agora nós estamos disciplinando, será aceito para usar a tribuna livre nas sessões ordinárias apenas uma pessoa, como já de regra vem praticando no decorrer desse ano, e essa pessoa poderá retornar à tribuna livre após três meses do uso dela. Hoje a demanda é muito grande, nós temos várias pessoas já inscritas no decorrer das sessões e como não havia regulamentação, os vereadores como um todo, nós decidimos fazer esse projeto de resolução para fazer essa regulamentação. A pessoa utiliza a tribuna livre, por exemplo, numa sessão, quando é que ela pode utilizar novamente a mesma pessoa? Após 90 dias dela ter falado na sessão, ela pode se inscrever novamente, porque senão vai se tornar um assunto muito monótono e vai ser sempre aquela mesma pessoa. Então nós colocamos essa regra também no projeto de resolução. Na mesma sessão da Câmara, um projeto de lei de autoria agora do Executivo, que autoriza a sessão definitiva de uso do imóvel, que é ocupado pela Comunidade Espírita Celeiro da Luz, foi aprovado em caráter de urgência especial e também por unanimidade. A Comunidade Espírita Celeiro da Luz já há muito tempo reivindica a sua escritura. Nós temos ali uma concessão de direito real de uso feita em 92 por 30 anos. Passaram-se 25 anos. A comunidade utiliza desse terreno, já fez várias melhorias e ainda quer fazer mais. E o seu dirigente espiritual, que é o seu Isidoro Bombarda, já há mais de 25 anos vem para Matão, ele é de Araraquara, duas, três vezes por semana para prestar o serviço realizado ali naquele núcleo. E para isso ele tem que fazer algumas melhoras lá ainda com relação ao banheiro, alguma coisa nesse sentido. Já se acertou a VCB, já está tudo em ordem e todos os membros do Celeiro da Luz estavam pleiteando a escritura. Então houve, por parte do jurídico da Prefeitura, a elaboração de um projeto de lei. Em vez da concessão real de uso ir para 30 anos, diminuiu para 20 anos. E a partir daí eles possam estar fazendo a lavratura da escritura para de uma vez se torne aquele imóvel de posse definitivo a essa associação que muito tem feito pela nossa cidade. Passar agora com o seu Isidoro Bombarda, que é o presidente da comunidade espírita Celeiros de Luz. O que o senhor achou de ter agora a sessão desse terreno e como possibilidade de ser a escritura passada definitivamente para vocês? Eu só tenho a agradecer, porque são 25 anos que a gente luta por isso. Foi uma promessa do Tadeu na época do qual eles doaram a área de terra e agora, felizmente, a gente está tendo ela. Vocês tinham a sede, mas não eram proprietários dela, é isso? Não, nós temos a sede, eu tenho tudo lá, certo? E só não tinha a escritura do terreno definitivo e agora, graças a Deus, vamos ter. E vocês pretendem fazer de melhorias de posse da escritura? Aí tem que fazer os banheiros sanitários para deficientes físicos, que a prefeitura exige. E a gente vai trabalhar mais em pró daquilo que a gente faz, que é a caridade. Senhor Zidoro, em poucas palavras, explica um pouco para quem não conhece ainda o que é o Celeiro de Luz. Celeiro de Luz é o seguinte, é uma casa na qual ela atende as pessoas carentes, pessoas com problemas espirituais, que a gente procura colaborar, porque muitas vezes a pessoa está sem um problema depressivo e não é bem um problema depressivo, é uma influência espiritual. E Deus deu um dom para mim de ser vidente. E dentro da vida, se eu posso encaminhar, muitas vezes a gente fala o nome do Espírito que está junto da pessoa, a gente procura mostrar o caminho para chegar a Jesus. Senhor Zidoro, então conta para o pessoal que está assistindo agora, né? Onde fica o Celeiro de Luz, né? O Celeiro de Luz fica na rua Rui Barbosa. Conheço ali por Vila Pereira, hoje eu fiquei sabendo outro nome. Tem outro nome, né? E é número 159. E funciona em que dias da semana? O atendimento é de segunda a gente dá aula, terça a gente faz o trabalho, o atendimento ao público, e na quinta-feira a gente faz desobsessões. Outro projeto de lei, agora que regulamenta o uso do terreno onde foi construída a Câmara Municipal de Matão, também foi aprovado na sessão dessa semana. Nosso terreno da Câmara Municipal, tínhamos algumas pendências que não pertenciam à Prefeitura, já era um terreno em matéria de doação feita no passado, a sessão comercial, e nós temos que estar regularizando a questão do projeto do Corpo de Bombeiro para a gente obter o AVCB da Câmara Municipal. Para isso, nós temos que ter o terreno, o domínio do terreno em nome da Câmara, e tivemos na sessão apresentado um requerimento de urgência do vereador Alexandre de Cinque e demais vereadores, para que nós pudéssemos agilizar isso, que já temos um projeto aprovado no Bombeiro, para que nós possamos fazer de uma vez por todas o AVCB da Câmara Municipal. Para isso, o imóvel teria que estar pertencente à Prefeitura, no caso que é a nossa mantenedora, que é proprietária do imóvel da Câmara Municipal.